A Secretaria de Mulheres vem, já ao longo dos anos da militância do PT, organizando as mulheres, construindo a organização, fortalecendo o movimento de mulheres e também, o que é mais importante, a gente discutir a pauta feminista dentro do PT, porque a gente acredita que um partido como o nosso, o que é a transformação da sociedade, essa transformação se dá por um sistema mais justo, um sistema socialista, mas, contudo, dentro de uma perspectiva feminista. E aí as mulheres têm que estar organizadas, a gente tem que trazer as nossas demandas, as nossas lutas e o partido como um todo incorporar essas questões como uma luta sua, porque a questão da igualdade entre mulheres e homens não é uma responsabilidade só das mulheres, mas é uma responsabilidade de todos aqueles e aquelas que querem, como no PT, construir um mundo melhor. A Secretaria de Mulheres só acontece a partir da presença das mulheres organizadas e o Coletivo Estadual de Mulheres está aí para a gente cada vez mais fortalecer e ampliar os debates. Então a gente quer que cada mulher, de cada recanto desse Estado de São Paulo, possa trazer a sua opinião, as suas lutas, os seus debates, os seus artigos, a sua contribuição, porque só assim, tanto as mulheres como o PT se fortalecem nessa luta por um mundo melhor, nessa luta por uma sociedade feminista. E aí a gente convida as mulheres e todos os companheiros que querem também incorporar uma luta importante, que é a luta da igualdade. Então participem, mulheres, estamos aí, o coletivo está aí, a Secretaria de Mulheres está aí para dar voz às mulheres e todas as lutas das mulheres do PT.